O Marcas Inesquecíveis é um projeto que acontece a cada dois anos e que premia aquelas empresas que são as mais lembradas pelas pessoas. Na verdade, através de uma pesquisa intitulada Top of Mind. Esse ano, em 2015, promete grandes novidades. Grandes empresários marcarão presença e ainda mais a super novidade que é o Red Carpet. Eu vou conversar agora com a diretora Geraldo Marcas Inesquecíveis. Renata Miranda, seja bem-vinda ao Slim. Prazer em recebê-la. Obrigada. Eu estava com vontade de vir. Já estava com vontade de vir aqui. Renata, quando a gente fala Marcas Inesquecíveis, já um projeto consagrado esse ano já na oitava edição. São 14 anos de projeto. É uma felicidade cada edição porque, na verdade, é uma grande festa para o empresário saber que a sua marca conseguiu atingir de novo o encheio do coração do público e, na pesquisa, nos registros de lembrança, ele alcançou o primeiro lugar por que lhe dá a licença para ser uma marca inesquecível. Essa pesquisa, na verdade, é realizada com cerca de 100 segmentos. E, no dia do evento, que vai acontecer em novembro, a gente vai poder conhecer, na verdade, e revelar e premiar as maiores e mais lembradas empresas. As mais lembradas não deixam de ser as maiores empresas. Num evento com muito glamour, com muito luxo, que a gente sabe que hoje já faz parte do calendário de grandes eventos de Terezinha. Exatamente. O Jornal Dia tem esse perfil, esse know-how já de projetos. A gente já tem um calendário bem forte, bem definido. E o Marcas Inesquecíveis é um projeto bienal que inicia com essa pesquisa, que daí vai nos dar o norte de quem são realmente os marcas que devem receber os troféus. E a gente faz uma grande festa mesmo. A gente tenta contemplar os maiores fornecedores de Terezinha, de todos os setores de luz, de estrutura, de musical, cultural também, porque tem outras atrações, entre uma premiação e outra. A gente faz, na última edição, a gente fez um grande musical. Foi lindo, Ítalo. Muito bonito, muito bem arquitetado, muito bem projetado. O espaço já dispensa comentários. É maravilhoso, né? A Terezinha Hall realmente dispensa comentários. A decoração não precisa nem ser tão maravilhosa para aquilo ficar lindo. Então, vem muita novidade, sim. Uma delas é a Antena 10, a Record. Super parceria. Parceira, co-realizadora do projeto. Então, todos os programas, a grade vai estar bem recheada com as novidades do Marcas Inesquecíveis até lá. Surge o Red Carpet, seria o tapete vermelho, que é o que? Já a grande marca do Marcas Inesquecíveis. Isso, porque o projeto tem essa veia de Oscar, que cria essa expectativa de quem é a empresa, na verdade, de que aquele segmento foi contemplado com o primeiro lugar. Então, brincando ainda nessa área, a gente vai puxar essa ideia do Red Carpet, que é trazer aquele início, aquela expectativa, antes dos prêmios realmente começarem a ser distribuídos e dos nomes serem citados, realmente, quem são os Marcas Inesquecíveis. Nós vamos fazer uma bancada com publicitários, com blogueiros de moda, pessoal aqui do jornal, pessoal da própria Antena. Toda essa infraestrutura. Toda essa infra, para criar expectativa não só dos premiados, mas também falar das roupas, das maquiagens, das mulheres maravilhosas, porque elas capricham. É um evento que tem moda, tem a questão da premiação, tem o empreendedorismo, ou seja, você tem vários segmentos num só evento. Num só evento, a gente tem uma homenagem maravilhosa ao colaborador empreendedor. Todas as empresas indicam um colaborador que no dia são, enfim, são suspeitos, correm o risco seríssimo de ganhar um carro ou uma viagem internacional. Pensou que coisa boa. É, espetacular. É uma expectativa maravilhosa. Fica todo mundo muito ansioso, rendo todas as unhas, mas assim, no final, tudo é muito bonito, muito bacana. Todo mundo faz realmente uma festa, porque é um dia de se comemorar mesmo, né? São as principais marcas de Teresina, as principais empresas. E, enfim, é uma festa linda. E olha, e para você que está acompanhando, com certeza vai, todos os detalhes serão mostrados aqui na TV Antena 10, aqui no programa Slim, quais serão essas empresas, de repente, quem está marcando presença, esse momento mais glamuroso da entrada. Quem não gosta de, realmente, atrai a curiosidade, as pessoas gostam realmente, principalmente porque valorizam o que é nosso, valorizam o empreendedorismo e reconhecem, é um reconhecimento. E sem falar que nessa questão também de moda, a nossa cidade é uma referência. As mulheres aqui são muito caprichosas, não só no vestuário, mas nas joias, nos cabelos. Então, é um programa à parte, né? Então, vamos conferir, todo mundo. Lembrando, esse ano, estrelas da Rede Record estarão presentes, marcando, na verdade, a apresentação da edição 2015. E a gente está mostrando aí para você um pouco sobre a última edição do Marcas Inesquecíveis, que foi um evento glamuroso, bem prestigiado. Isso, ele foi a inauguração da casa do Teresina Hall, praticamente. Então, nós premiamos lá 50 empresários, com a participação dos âncoras Franco Aguiar e a Gisele Soares, que são estrelas da nossa cidade. E, esse ano, a gente vai fazer com a pegada de âncoras da Record, para a gente alinhar toda uma linguagem da TV com o nosso projeto. Vai ser sucesso, garantido. Podem esperar muita coisa boa por vir. Coisa boa, dia 19 de novembro, no Teresina Hall. Bacana, Renato. Olha, prazer imenso recebê-la aqui no Slim. O programa está de portas abertas sempre para a gente trazer essas novidades. E hoje é o pontapé inicial. A partir dos próximos programas, a gente vai trazer mais novidades com relação à edição 2015 do Marca, especialmente para você aqui no Slim. Obrigado pela presença. Prazer, foi meu. Obrigada.